Mulher, esse cara não vai te dar alegria, esse cara não vai te dar paz Esse cara não vai te dar um nome e respeito na sociedade Esse cara não vai te dar uma casa nunca, ele não tem nem pra ele, vai dar pra tudo Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado e sem direção, sem coração Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser, pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho que ela gosta, na avenida os rebaixados tiram a posta Quantos manos, quantas meninas se envolveram com nós? Quantos deles desdenaram quando ouviram minha voz? Mas sou disciplina, rimando por cima, desenhando minhas rimas Que calam qualquer cidadão que deseja minha dor Tô pensando no meu caminhar, mas sigo firme na minha fé Se eu cair pra me levantar, tem mais de 3 mil anjos de pé Tô bem ofecante, andei pra carai, corri pra carai, caí pra carai Ainda tem que escutar que eu não trabalho num bando de otário Vai, vai, vai pra casa do caralho Vai, vai pra casa do caralho Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado e sem direção, sem coração Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser, pra onde eu quiser Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado e sem direção, sem coração Eu sou habilitado por alguém que é todo errado e sem coração Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser, pra onde eu quiser Vai, vai, vai pra casa do caralho Vai, vai pra casa do caralho Os boy é carro alto e som baixo Nós desfila de som alto e carro baixo Viu asfalto de saber e cara preta Rebaixado da beira, eu quero 30 Estilo W hoje é referência Nós não se importa com uma aparência Quero a quebrada vencendo como eu venço e tenho fé, essa é minha crença De Medoni ou Camaro Minha meta sempre é arriscar o chão Baixei minha L200 pro piso, subi meu canal pra um milhão Os parceiro colou, o som ligou Os bico questionam esse prevo Festa de favela é rica de calor Não acaba, vai pro recomeço O grave ameniza minha dor Na vitrine não se vende amor Minha nave rebaixada é um pedaço de lata Que não tem preço, tem valor E eu sigo ofegante Andei pra carai, corri pra carai, caí pra carai Ainda tem que escutar que eu não trabalho Do bando de otário, vai Vai pra casa do caralho, vai Vai pra casa do Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado E sem direção, sem coração Eu sou habilitado e dirijo a minha vida Como eu quiser, pra onde eu quiser Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado E sem direção, sem coração Eu sou habilitado e dirijo a minha vida Como eu quiser, pra onde eu quiser Vai, vai pra casa do caralho Vai, vai pra casa do Estilo W É a best Chegou pra ficar Oh então Cadê a chave do carro?